Bom dia, meu nome é Agostinho Ferreira Neto, eu sou o dono da empresa e também o Eron. Como é que eu comecei nos fins? Isto já vem desde o tempo do meu pai, o pai comprava vinhos a granel, que é o lavador, os portadores, comprava vinho de prima, e depois, naquela altura, ainda era transportado nos carros de bois dos produtores para o estado antes. Nesta tarde, começámos, já comigo, já com a encheira dos vinhos de garrafa, começámos a ter boas no mercado, começámos a ver o gosto das pessoas, começámos a fazer as nossas próprias vinhas mais adaptadas, com castas adaptadas ao gosto do mercado. Hoje temos uma empresa muito de habilidade a nível de tecnologia, temos vinhas de enchimento melhor que há, temos uma grande capacidade de enchimento, é uma empresa certificada, é uma empresa amiga do ambiente, é uma empresa, pronto, em frango, crescimento.